Hoje é um dia muito importante para esse canal, porque hoje é dia de fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro vídeo que eu considero do canal, teve uns três vídeos antes aí, mas o primeiro vídeo que eu considero foi aqueles de silagem de milho e hoje nós vamos fazer novamente. Esse ano vai ser bem diferente, claro, né, vamos fazer aqui no silo que eu mostrei para vocês que não deu certo ano passado, a gente fez aéreo, vou tentar fazer esse vídeo bem mais breve, a gente fez ano passado em cinco dias, né, se não me engano, o silo, fiz cinco vídeos, eu vou tentar fazer um, no máximo dois, para ser mais objetivo possível, mais breve, certo, deixa eu mostrar a situação do silo para vocês. É esse buraco aqui, o pedreiro veio, começamos a remendar, dá para ver que tem uns rebocos na parede, onde estava com um buraco, né, não está totalmente limpo ainda, mas ia ficar na terra de qualquer jeito, né, então já está melhor, ano que vem vai ser melhor ainda, acho que tem que ir sempre evoluindo a cada ano, enfim, ele está assim, E o pedreiro veio, começou a mexer, mas só que faz duas semanas que não para de chover aqui, né, então não deu para terminar o serviço. E agora o milho já está bem exatamente no ponto de cortar, né, ano passado secou, porque a gente pegou corona, né, e até curar tudo, todo mundo, a gente não saiu de casa. Aí passou um pouco o ponto e a gente perdeu bastante, né, mas está bom. Bom, vamos ver lá em cima qual é a situação do milho. Estamos aqui no milho agora, a parte de cima, que é a parte que está melhor, acho que foi a parte que plantou mais vezes, então por isso o solo já está mais acostumado, né. Começou a abrir carreador, eu acho que cortou uma rua aqui, nem precisava ter cortado aqui em cima, o trator já passava beirando a cerca. Cortou uma rua aqui pelo visto, não, duas, cortou duas. Não precisava. A meu ver foi um desperdício ter cortado, né, mas eu não estava aqui porque fui viajar, esse fim de ano foi bem corrido, eu fui para os Estados Unidos no fim do ano, agora aí voltei. Bom, vocês viram os vídeos dos Estados Unidos aí? Fiz pouco, mas tem alguns. Voltei passando o Novo Rio Natal, aí fui para a Europa viajar, e aí voltei praticamente agora, né. E agora que eu estou vendo a situação aqui, então, será muita novidade também. Vamos medir o milho aqui, ver a altura que ele chegou. Nós estamos aqui no meio do milho aural, como a gente sabe, o meio sempre é mais alto, né. Eu tenho 1,70m, então acho que a maioria dos pés estão com uma média de 1,80m, 1,90m. Tem alguns bem mais altos. Tem um tempo aqui atrás de mim, deve ter uns 2,10m, certo. Olha aqui, ó, comparar a minha altura. Ah, no vídeo não vai dar para ter tanta noção. Mas enfim, eu acho que o milho do ano passado ficou bem melhor, nesse quesito. Eu acho que ele estava bem mais alto, mas estava mais seco também, né, porque demorou para cortar. Então, vamos ver quanto vai render esse aqui. O ano passado acabou rendendo muito menos do que eu imaginei que teria rendido. Muito menos, na hora de ensacar e vender. É porque apodreceu muito, né. Perdemos mais da metade do silo. Não sei se já estava muito seco, não sei qual foi o problema exatamente. Certo? Hoje é dia 3 de fevereiro. Se eu não me engano, o primeiro dia que começou a plantar foi dia 1 de novembro. 1 ou 2 de novembro. Então, faz exatamente 3 meses, né, que é o tempo certo. Acho que é basicamente isso. Eu vou mostrar o milho lá de baixo, que ficou baixinho para vocês. Eu acho que o solo está bem mais pobre, né. Por isso, só pode ser. Gente, essa é a parte de baixo do milho, certo? Não vou mentir para vocês, estou um pouco surpreso. Achei que ele estava mais baixo. Eles estão com uma média de 1,60m, 1,70m. Até 1,80m estão chegando. O que é impressionante, porque eu achei que ia estar com 1,10m esses pés aqui. Eu acho que cresceu muito esses dias. Então, faz duas semanas que chove sem parar. Não sei se dá para ter uma noção boa no vídeo. Tem uma terceira parte de milho, que é a parte que eu plantei com a minha namorada, né. Que é a que está mais baixa. Foi plantada uns dias depois. Uns sete dias depois. Inclusive, que eu acho que ano passado cresceu bem mais o milho, porque eu plantei na primeira semana de janeiro, né. Dois meses depois do que eu plantei esse ano. Certo? E choveu muito. Pegou toda a chuva, o milho pegou. E esse aqui, quando plantou, teve duas semanas de seca praticamente. E eu acho que judeu é muito. Mas é uma coisa que não tem muito como prever, né. Acho que ano que vem, esse ano quer dizer. Quando eu for plantar, eu espero uns 15 dias a mais. Em vez de plantar logo dia 2, ou um de novembro, eu vou tentar plantar lá para o dia 15. A intenção era plantar duas safras no ano, né. Mas eu não sei se seria possível. Até porque está muito caro, né. Então, para pagar duas safras vai demorar um tempo ainda. Enfim. Vou mostrar a terceira parte do milho lá embaixo, que é a que realmente está baixa. Gente, aqui está a terceira e última parte do milho. Que é a parte que eu plantei com a minha namorada. Ele está praticamente na minha cintura. Deve ter, temos um pouco mais alto. Mas nenhum tem um pé mais alto ali. Um ou dois, três, alguns, né. Mas por meio ele deve estar com um metro e... Está no meu ombro. Um metro e cinquenta, um metro e sessenta, por aí. Poderia ser pior. Certo. Mas realmente, infelizmente, ficou bem baixa essa parte aqui. É a parte que eu mais queria que tivesse dado certo. Como eu falei, eu plantei essa parte com a minha namorada, né. Quem sabe ela dá uma mão animada. Agora ela quer saber. Vou plantar milho também. Mas não, não foi dessa vez. Enfim, vamos com ele do mesmo jeito. E o que acontece... É que na verdade... Não muda muita coisa o milho ficar alto ou baixo, né. Só vai lucrar menos na metade do que deveria. Mas... A qualidade não muda absolutamente nada, né. Não é a mesma qualidade mesmo. Não deixa de estar bom. Está melhor ou pior. Isso não influencia em absolutamente nada. A única coisa que deu muito no milho esse ano foi lagarta. Não sei se porque a gente não tratou a semente. Deve ter sido um erro. Eles têm algumas sementes que já vêm tratadas. Meu pai plantou para o nosso vizinho aqui. Ele comprou uma semente já vinha tratada. E a gente acabou cometendo o erro de não tratar a nossa. O dele ficou lindo, maravilhoso. E o nosso... Ah, a lagarta ajudou bastante, né. Mas... Vivendo e aprendendo. Acho que eu vou trocar a semente ano que vem. Porque eu vi uns milhos que foram plantados aí com outras sementes. Acho que o resultado foi bem melhor. É que o que muda é que quanto maior o tamanho do milho em todas as dimensões, mais massa tem, né. E mais tem para você vender, né. Então, quanto maior ele for, é mais vantajoso. Se a intenção for vender, né. Porque a gente vende na quantidade por quilo. Então, o que pega é exatamente esse ponto aí. Certo? Mais negócio de qualidade. Isso aí não é isso que vai mudar, né. Acho que isso aqui está bem explicado. E agora vamos esperar o trator chegar. Para a gente começar o serviço. Cortar. E vou ver se a gente faz esse ano em pelo menos... Três dias no máximo. Porque ano passado demorou cinco dias. Nossa, muita enrolação. Quebrou. Enciladeira. Enfim. Vamos ver que a gente consegue correr o máximo possível aí. E acabar logo. Acho que esse silo no... No buraco do silo mesmo... É bem mais rápido de fazer. Bom, é isso. Agora vamos para a prática. Chega de teoria por enquanto. Por enquanto. Vamos lá. Primeira rua que vai ser cortada. Anunciando o serviço aqui. Só para registrar esse aqui também. Vamos ver. A iga vai sair um pouco fora, hein. Vai ligar o cardan. Acho que ligou. Aí. Rodar as facas na enciladeira. Agora vai. Fazer a curva aí. Vai um pouco fora. Aí. Agora engatou o trem. Aí vai o milho. Bom, gente. Como vocês podem ver aqui. Eu falei que não precisava ter cortado tanto o carreador. Olha a distância que está do trator e da cerca. E até mesmo do vagão. Foi cortado duas linhas na mão aí. Para o apricarreador. Duas. E lá na ponta três. Eu acho que se tivesse cortado só uma. Já era mais do que o suficiente. Ou seja. Foi. Perda de tempo. Serviço. E dinheiro, né. Porque essa linha que foi cortada. Deu para as vacas comer sendo que não precisava. Porque passo não está faltando nessa época. Com a gestão da chuva. Mas está bom, né. Olha. Para você ver. Tem mais de um metro. Então é o pneu até a cerca. Dava tranquilamente. Para ter. Deixado mais uma rua. Mas. Tudo bem. Agora já vai vir. O segundo trator em seguida. Cortando a segunda rua. Parece que está cortando até mais. Esse aqui. É um vagãozinho tão pequeno esse aqui. Acho que uma rua já vai encher ele. Muito miudinho. Olha. Isso que é serviço, hein. Já vai um emendado no outro. Agora está chique. Acolhei. Vou aproveitar para mostrar que acabou de cortar a primeira rua aqui. Espiga do milho. O milho não foi tirado do pé. Olha aí. Olha aqui, olha. O que você mexe, você encontra a milha aí. Primeira rua deu isso aqui no vagão. É curto, né. O segundo trator está chegando aqui para a segunda rua. Está quase cheio. Cheio aqui o vagão pequenininho, né. É isso aí. Agora vamos descer lá para descarregar. Aí, vamos ver. Descarregar agora o primeiro vagão. Vai dar certo aí. Eita. Eita. Vamos lá. Aí. Sofou muito, hein. Rapaz. Saiu tudo. Ó. Vem que deu um bom volume aqui no chão. Eu achei que não ia dar tudo isso. É muito mais largo. Está bem soltado no carro. Vamos ver agora descarregar. O vagão grande. O vagão grande. Ele está meio vazio. Ele está meio vazio. Vamos ver. Já vou trazer o trator aqui embaixo para começar a socar. Agora que eu vi que eu vi que o touro está solto aqui no pasto. O rapaz dele ia entrar aqui para comer o silo. O vagão grande. O vagão grande. Vamos ver. Vamos ver. Vamos descarregar agora. O vagão grande. Está bem vazio a parte de trás. O vagão grande. Vamos ver o tanto barulho. Vamos ver alguma coisa errada. Vamos ver. Vamos ver o final aqui. Está dando bastante giro aqui. Quando socar vai sumir, né? Está acabando agora. 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 Aí Já era Só vai dar um chorinho aí Ó, já é isso Agora que eu vou começar a minha função aqui No silo mesmo Que eu vou esticar isso aí Essa montanha E socando né Passando com o trator em cima Agora tem Dois vagãozinho vermelhão do verde E ficou bem alta a montanha já Deve ter começado antes Mas enfim, meu serviço vai ser esse daí Vai ficar macetando em cima Vou ver se alguém filma pra mim Depois Como vocês podem fazer o que eu É fazer não, ver o que eu vou fazer é isso Eu puxei Aquela montanha que tava aqui né Estiquei E fiquei passando em cima Pra dar uma boa socada Aqui na ponta Claramente não consigo Ficar com o pé no trator né Porque é o espaço que tem Da plana até a roda Mas depois Quando chegar na altura Vai andar por cima Como se fosse chão normal né Como se não tivesse um buraco Isso aqui vai A intenção é ficar mais alto Que o chão Ainda né Ainda assim Ficar mais alto Estiquei até aqui Vamos ver se o que tem de milho Vai Encher até aqui Se vai precisar esticar mais Mas por enquanto Não tem por que esticar mais Certo? Mas vamos esperar Vim mais umas carretas aí Pra fazer um monte crescendo Música 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 Música